Ah rapaz, tu passa o tempo todo dia chorando, vai dormir, três dias que tu não dorme, não come Vai te embora comer Eu só vou tomar um banho se eu for pro presente de novo e esperar a Dallane Rapaz, a Dallane não tá nem aí pra tudo Eu não consigo mais comer Eu não consigo me ajeitar, não consigo A Dallane tá presa, inocente A Dallane tá presa, inocente Imcipro Opa Tchau.